Vai Mas a tropa de BH, todo mundo tá ligado Que ela gosta de fuder com uma dona de pazia Deita um barolá na tequinha, que a madame vai surtar Quando ela fica soltinha, a tropa vai te botar Vai cafetina, se joga querido esfrega a sarra roça E passa teu grelhinho na minha pica Vai cafetina, se joga querido esfrega a roça Esfrega a sarra roça e passa teu grelhinho na minha pica Esfrega no fuzil, esfrega no meiota Pega meu piro, esfrega a chota na minha bola O bagulho tá suave, é na senta ali de pela É na empurrada que ela vem, na senta daquela volta É na empurrada que ela vem, na senta daquela volta Toma piranha, sequência de soca soca Toma piranha, sequência de soca 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 so soca soca so soca so Tá aqui contrai Vai novinha, danadinha Você tá aqui contrai Vai por cima, se contrai Senta na piroca e vai Vai por cima, se contrai Senta na piroca e vai Traba, joga a xeréca Traba com a xeréca Pode ir pra parte da frente Pode ir pra parte de trás Pode ir pra parte da frente Pode ir pra parte de trás E ainda joga o mundão pra trás Vai por cima, se contrai Senta na piroca e vai, vai por cima se gostar Senta na piroca e vai, senta na piroca e vai Senta na piroca e vai, senta na piroca e vai Na hora da putaria piranha que é cachorrada Vou deixar ela fodida, pra ela ficar acamada Vai pedir misericórdia, implorando pra parar Vai empinando de quatro, joga esse rabo porra Vou te botar, vou arrebentar, vou te socar você de perna aberta O rolo compressor vai passar na tua tereca Vou te botar, vou arrebentar, vou te socar você de perna aberta O rolo compressor vai passar na tua tereca O Gui Marx tá tocando, ele é o brabo da favela Eu vou te botar, vou arrebentar, vou te socar você de perna aberta O rolo compressor vai passar na tua tereca Aventureira do prazer que vive a vida a todo instante Hoje você vai fuder na ondinha do skunk 24 horas por dia, então senta vai novinha Galopa, galopa, galopa terequinha Galopa, galopa, galopa terequinha Vai novinha, vai safada, a gente tá bugu, tá cantando Vai novinha, vamos pro cima Galopa, galopa, galopa terequinha Galopa, galopa, galopa terequinha Ela respira já toda ofegante, grita até o sonho O sol se põe naquelas cenas e ela quica sem parar Vai por cima, ela geme de quatro, ela toma Vai novinha, jogando de quatro Eita caralho, eu vou te tacando, eu vou bolado E aí? Eita caralho, eu vou te tacando, eu vou bolado Encrava, encrava na piranha Encrava, encrava na piranha Quanto mais tu topa ela, a safada se arrega Encrava na piranha, encrava, encrava na piranha Quanto mais tu topa ela, a piranha se arrega Elas inventaram um novo movimento que faz todo mundo perder a noção O que mais goste tá no palio, faz as mina mexer de montão Se sacode, se mexe novinha, pro lado e pro outro ela vai se descer Ela joga bunda lá, ela joga bunda aqui Ela joga bunda lá, ela joga bunda ali Por quem mais que você vai descer Por GW você vai subir Ela joga bunda lá, ela joga bunda aqui Ela joga bunda lá, ela joga bunda aqui Ela joga bunda lá, ela joga bunda aqui Por quem mais que você vai descer Por GW você vai subir